Olá, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Olha, se inscreva no nosso canal, é muito importante ter esse seu retorno. Estatuto do Idoso na Veia, Lei 10.741 de 2003. Eu vou passar aqui para vocês todos os principais pontos dessa lei. Assim como nós fizemos em outras legislações especiais, vamos fazer com essa. Assistindo esse vídeo, você vai ter uma noção geral dessa lei. E para entender essa lei, você não precisa ser da área jurídica. Você vai ver, até você, vovô e vovó vão entender. Vamos lá, gente. Conceito legal de idoso. Nessa lei está no artigo 1º, ou seja, idosos é considerado legalmente idoso com 60 ou mais. 60 anos ou mais. Artigo 1º. Vamos continuar, gente. Olha só. O artigo 12 dessa lei fala que o idoso que não tiver condições de se sustentar, eles podem requerer judicialmente uma pensão alimentícia. Isso, igual aquela pensão alimentícia que é feita para as crianças, para os menores. Eles, os idosos, podem requerer essa pensão a qualquer dos seus familiares, inclusive filhos e netos. Ok? Isso está no artigo 12 dessa lei. Vamos continuar. BPC Loas. O que acontece, gente? Caso não tenha ninguém na família que possa pagar essa pensão, esse idoso, com a ajuda de outros familiares, ou ele mesmo, pode requerer um benefício assistencial. Benefício de prestação continuada. E o Loa significa o quê? Lei Orgânica da Assistência Social. Esse benefício está também nessa lei, no artigo 34 dessa lei, ele fala sobre esse benefício. E a fundamentação legal para legitimar esse benefício está também no artigo 203 da Constituição e no artigo 20 da lei 8742 de 93, que é a lei que trata, que é a Loas, Lei Orgânica da Assistência Social. Dois pontos importantes. Número um, quem paga esse benefício é a União, é o Governo Federal. Quem faz a gestão desse benefício é o INSS. O Loas não é um benefício previdenciário, ok? Então, não tem décimo terceiro. E a outra questão é a seguinte, gente. Para pedir o Loas, você não precisa de um advogado. Liga para o 135 e faça o agendamento e atenda lá todos os requisitos. Ponto importante sobre o Loas. Quem tem direito ao Loas são idosos com 65 anos ou mais. Isso está lá no artigo 34 do Estatuto do Idoso, tá ok? Então, isso foi questionado judicialmente. Só que o STF falou que isso é constitucional. Então, para ter direito ao Loas, você tem que ter 65 anos ou mais. Vamos lá, gente. Outra questão de extrema importância. Aposentadoria e pensão. Gente, olha só. Muitos idosos trabalharam ao longo de sua vida. Só que nos últimos 30 anos, nunca mais trabalhou e não recolheu. E esse senhor, essa senhora, tem 180 contribuições. Se esse senhor, essa senhora, esse idoso ou essa idosa, tiver 180 contribuições, independentemente do período, vamos supor que ele contribuiu há 40 anos atrás e tem 15 anos de contribuição, ele tem direito imediatamente à aposentadoria por idade. A outra questão, o seu companheiro ou a sua companheira trabalhou 15 anos, 180 meses. Só que ele já faleceu há 40 anos atrás. Esse senhor que está vivo ou essa senhora que está viva, tem direito à pensão por morte. Por quê? Também está especificado aqui nessa lei. Não existe carência, gente. Artigo 29 dessa lei. Não existe carência para benefícios previdenciários. Pensão por morte e aposentadoria por idade. Se tiver 180 contribuições, tem direito sim. Artigo 29 dessa lei trata dessa questão. Vamos lá, gente. Com relação ao plano de saúde. O plano de saúde, ele não pode discriminar o idoso pela sua idade. E aí, isso foi parar no STJ. Por quê? E aí o STJ, eu vou direto ao precedente do STJ, porque o STJ disse o seguinte, olha, fazer planos de acordo com a faixa etária não é discriminar o idoso, porque tem para todas as faixas etárias. O STJ falou que isso é legal. Agora, o que não pode é aumentar a prestação, a parcela do plano de saúde do idoso a ponto de inviabilizar o acesso dele à saúde. Então, vamos supor, um idoso de 60 anos cobrar 10 mil reais para que ele tenha um plano de saúde. Isso é ilegal. Vamos continuar, gente. O idoso, gente, ele tem direito. Se ele concorrer, por exemplo, não sei se você sabe, mas um senhor ou uma senhora pode virar juiz, pode concorrer, fazer concurso de juiz até os 74 anos de idade. Por quê? Porque a aposentadoria é até 75. Então, um idoso com 50, 60 anos pode estudar ali e fazer concurso para juiz, por exemplo, para titular de cartório, por exemplo. Esses concursos, caso tenha empate, o primeiro critério de desempate é a idade. O mais idoso fica com a vaga. Ponto final. Giovana, onde está isso? Dá uma olhada aí. Artigo 27, parágrafo único da nossa lei aqui, gente. Qual a nossa lei? 10.741 de 2003. 10.741 de 2003. Vamos continuar, gente. O idoso também tem atendimento prioritário no SUS, ok? Está lá nessa lei. Se você começar a ler ali, artigo 15 seguinte, você vai ver esse atendimento prioritário no sistema de saúde. Gente, isso já é batata. O resto aqui, olha só. É transporte gratuito a partir dos 65 anos. Estadual. Transporte coletivo, transporte público estadual. Gratuidade a partir dos 65 anos. A partir dos 65 anos, transporte interestadual tem desconto de 50%. Guarde isso. Estadual a partir dos 65 anos, gratuidade. Ah, como é que eu provo isso, Giovana? É só mostrar a identidade, pessoal. Não precisa de mais nada. E, interestadual 50%. Ah, como é que eu tenho direito a isso? Também é só mostrar a carteira de identidade. Qualquer documento oficial de identificação. Vamos lá, gente. Estacionamento. Tem que ter vagas ali para idosos. No mínimo 5%. Isso não somente para o privado. Para os estabelecimentos públicos também. Vamos lá, gente. Trabalho para terceira idade. Não pode discriminar pela idade. Mas os tribunais têm entendido o seguinte. Olha, tem certas profissões que não tem como o idoso trabalhar. Tem estados, por exemplo, que para você ser militar, a idade mínima é 30, 29, 35 anos. Então, o idoso não vai poder concorrer a um cargo de sargento, soldado da polícia militar. Infelizmente, não. Mas por quê? Não por uma discriminação, mas sim estar relacionada ao exercício daquela atividade. Ok? Vamos lá, gente. Estamos acabando aqui. Olha, viu? Vimos praticamente toda a lei. Toda a lei. Em menos de 3, 4 minutos. Não, tenho mais já. 7 minutos. Vamos lá, gente. Olha só. A partir do artigo 96 ao 108, estabelece os crimes em espécie. Se você quiser saber, conhecer todos os crimes em espécie, está lá, a partir do artigo 96 ao artigo 108. Eu queria colocar aqui para vocês, ó, discriminar, deixar de prestar assistência, abandonar ele em qualquer estabelecimento para idoso por desleixo, sem pagar, sem nada. Expor ele a perigo, pegar o cartão dele de benefício, forçar ele a assinar uma procuração ou a fazer uma doação. Todos esses são crimes especificados nessa lei. Qual é a nossa lei, gente? Lei 10.741 de 2003. Crimes especiais que, inclusive, mudaram o código penal. São os crimes relacionados aos idosos, tá? Essa lei, gente, ela visa proteção do idoso. Bom, temos o ECA, que é a proteção à criança. Essa lei protege o idoso. A questão aqui com relação aos crimes contra os idosos, eu queria colocar o seguinte. Olha, os crimes normalmente são de reclusão ou detenção. Mas como os crimes normalmente são de 4 anos, pode responder no semiaberto. Então essa pessoa nunca vai ficar presa, efetivamente. Mas, caso haja a morte do idoso, essa pena vai de 5 a 12 anos. Aí, meu amigo, não tem jeito. Uma cadeiazinha ali, 1, 2 anos, você vai ficar. Espero ter ajudado. Simples, objetivo e todo mundo tá entendendo. Olha, tudo isso que eu coloquei aqui, vou deixar na descrição. Vou deixar na descrição também o link pra você assistir o vídeo sobre o LOAS, tudo sobre o LOAS e o link dessa lei lá no Planalto. É assim que a gente vai trabalhar aqui. Muita informação, muito conteúdo fundamentado. Olha, continue conosco, comente, compartilhe com seus amigos. E, por favor, se inscreva, tá bom? Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau.